É mais um escanteio, novamente pelo lado direito, o árbitro autoriza a cobrança Vem Edilson pra fazer o levantamento dentro da grande área A galera percebe o movimento do Botafogo 17 minutos e meio, autoriza o árbitro, levantamento pra grande área Chega a zaga do Santos tirando, voltou o Daniel, mandou a bomba e placou Tem bola na rede, vou comemorar Botafogo Botafogo É do Botafogo, Daniel E que golaço na bomba de primeira Escanteio cobrado pelo Edilson, a defesa do Santos deu rebote Na sobra de bola, na entrada da grande área, Daniel Que balaço pro gol, pra abrir o placar Aos 17 minutos no segundo tempo Daniel 31 na camisa faz Botafogo Um Santos Zero Tchau, tchau Tchau E aí